Para este efeito, o que nos interessa é que conhecimento, mesmo conhecimento científico, implica uma margem de crença. O que podemos chamar fé na razão, ou, em termos mais clássicos, fé filosófica. Fé de que podemos saber algo. Em última instância, qualquer conhecimento científico assenta numa margem de crença de que podemos conhecer algo. E a trajetória do conhecimento científico, nesta concepção de que é necessariamente imperfeito, pode ser visto como uma sucessão de teorias, uma sucessão de tais recursos universais, por via de leis jurais, uma sucessão de teorias que são todas elas imperfeitas. Então, em que é que consiste o avanço? Consiste em irmos tendo, se estivermos a avançar, teorias sucessivamente menos imperfeitas. Não consiste em termos, em chegarmos ao conhecimento perfeito. Não consiste em fechar definitivamente o assunto. Consiste em irmos percebendo, sucessivamente, menos mal, de forma menos imperfeita, o que se está a passar. E reparem uma coisa. Vamos pensar também através de um outro exemplo. Pensem em termos de astronomia. Quando passamos das teorias que tem a Terra, que tem o Sol a girar à volta da Terra, para teorias que colocam, que percepcionam que é a Terra que está girando à volta do Sol, e depois daí, para teorias mais gerais, que consideram o Sistema Solar como parte de um Sistema Maior, e a Galáxia como parte de um Sistema Maior, e assim sucessivamente, o que é que estamos a fazer? Estamos sucessivamente a ter graus superiores de generalização. Ou seja, nós estamos a ter teorias que conseguem explicar, incorporar fenómenos sucessivamente mais gerais. Vamos pensar por analogia com uma questão económica. Eu posso chegar a uma prisão, ver que o tabaco, os cigarros, são utilizados como meio de droga, e ter uma teoria sobre, ter uma lei geral sobre a função dos cigarros, do tabaco, nas prisões. Eu posso chegar a uma sociedade, imagina, tribal, ver que conchas são utilizadas como meio de droga, ter uma teoria sobre o papel das conchas naquela sociedade e a utilização que é feita das conchas. Perceber isso. Agora, o que é que seria um nível mais geral? É eu perceber que as conchas, na tal sociedade tribal, e os cigarros na prisão, de facto, correspondem a algo mais geral, para que nós utilizamos o conceito de moeda. reparem que nós, aí, porquê é que podemos dizer que sabemos mais? Nós não sabemos mais por passarmos a adivinhar o preço das coisas em conchas, na sociedade tribal, ou por passar a adivinhar o preço de qualquer coisa na prisão, em cigarros. Nós sabemos mais porque temos um conhecimento mais geral que permite enquadrar mais situações. Sabemos melhor a função das coisas que estão a ser utilizadas. Até aqui, alguma questão que não tenha ficado clara? Alguma frase que tenha permanecido demasiado obscura? Em última instância, sem querer divergir muito para aplicações mais em áreas diferentes, mas, em última instância, mesmo o conhecimento sensorial, eu, ao tocar aqui, tenho uma determinada perceção, não é? Do que estou a tocar. Mas, a explicação que se forma na minha mente para aquilo que eu estou a tocar, depende de uma margem de crença de eu acreditar no que a minha mão está... Quer dizer, que a minha mão está aqui pousada, não é? Por exemplo, há pessoas que ficam com membros amputados e que continuam a sentir o membro. Quer dizer, como é que a pessoa se convence que não... Quer dizer, numa perspetiva puramente sensorial, a pessoa diria, eu tenho o membro. Eu estou a senti-lo. Agora, a pessoa... Porque é a pessoa à vida, quer dizer, porque... Por outras formas de conhecimento, a pessoa acredita que não tem o membro. Agora, qualquer forma de conhecimento, científico ou não científico, implica sempre uma margem de crença. Repara, isto não é dizer que assenta só nessa margem de crença. Mas é dizer que não dispensa essa margem de crença. Ora bem, retomando uma questão que já falámos nas duas sessões anteriores. E agora, desenvolvendo um pouco. Quando falámos anteriormente de tal aspecto das opiniões constitutivas da ação, como objeto das ciências sociais, isso constitui uma ilustração de que os fatos em ciências sociais têm uma natureza mais complexa do que nas ciências naturais. Outra forma de ver isso será pensar no seguinte. os fatos em ciências sociais são eles próprios frequentemente construções mentais. Os fatos sobre os quais os modelos das ciências sociais se debruçam são eles próprios frequentemente construções mentais. alguns exemplos que já usamos. Já usamos. Pensem no caso da moeda. O que é moeda? O que é moeda não tem nada a ver com as características físicas do objeto a que eu chamo moeda. Essas características podem facilitar que o objeto adquira em determinadas circunstâncias a característica de moeda mas não não está intrínseco nas características físicas de nenhum objeto que ele seja por essas características moeda. Quando nós falamos de moeda nós não estamos a falar das características físicas do objeto nós estamos a falar do significado que as pessoas e aqui entra o individualismo metodológico do significado subjetivo que as pessoas que usam o bem como moeda que o aceitam como moeda que fazem dele uso como moeda atribuem às suas próprias ações quando utilizam o bem como moeda. Portanto quando eu falo moeda ou seja quando eu tenho uma teoria monetária ponto básico de qualquer teoria monetária é o que é moeda é o objeto de estudo básico não tenho teoria monetária sem primeiro definir o que é moeda mas a moeda em si mesma não é um fato dado é um fato que é construído outros exemplos que é uma arma que é uma arma depende não das características físicas do objeto ainda que tal como na moeda as características físicas do objeto possam facilitar que em determinadas circunstâncias dependendo de mudar algo seja uma arma mas depende do significado que as pessoas atribuem à utilização dos objetos o que é comida é a mesma coisa o mesmo objeto pode para umas pessoas numas circunstâncias ser uma arma e para outras não ser uma arma pode para umas ser comida e para outras não ser comida portanto um objeto que estamos a estudar e reparem estamos a falar de coisas básicas estamos a falar quer dizer do que eu em teoria monetária é a primeira coisa que eu preciso de fazer certo? o objeto de estudo não é está muito longe de ser dado ok? ainda mais um exemplo o que é um medicamento o que é um remédio mais uma vez as características físicas do objeto as propriedades físicas do objeto podem facilitar ou dificultar que ele em determinadas circunstâncias seja utilizado pelas pessoas como remédio como medicamento mas por si só não o definem como medicamento aliás se quiserem pensar até que ponto isto é assim basta pensarem que há substâncias que em determinadas alturas ou culturas ou períodos históricos são usadas como remédios e que noutras são usadas como venenos e que até numa mesma altura dependendo das circunstâncias da pessoa por exemplo da condição de saúde da pessoa podem ter também essas diferentes essas diferentes utilizações ora bem sendo que os fatos nas ciências sociais são eles próprios construções mentais e sociais grande parte do trabalho em ciências sociais é classificar os fatos ou seja o principal avanço em economia em termos de teoria monetária é eu perceber a natureza da moeda esse é o ponto fundamental ora perceber a natureza da moeda é em larga medida classificar o que é que é moeda em diferentes circunstâncias quais são os aspectos gerais lá voltamos ao tal recurso aos universais que fazem com que algo com que as conchas num caso com que o ouro num outro caso com que os cigares num outro caso com que os reais num outro caso sejam tratados como moeda ok não o aspecto do evento singular do caso particular mas as características gerais que levam a que seja tratado como seja tratado como moeda qualquer coisa pode ser moeda mas como é que as pessoas assim que aquilo representa para elas o fato do valor como moeda eu não diria necessariamente que qualquer coisa pode ser porque como disse pode haver pode haver objetos cujas propriedades dificultem que essa aceitação puder ser sustentável mas o que eu diria é próximo disso é que o facto decisivo para ser moeda ou não ser moeda está na utilização que as pessoas fazem no significado que atribuem acho e reparem não é nem é tanto o significado que atribuem ao que é o ouro ao que é as conchas ao que é o cigarro é o significado que atribuem em determinadas circunstâncias específicas de tempo e lugar às suas próprias ações quando fazem uso de conchas figadas e ouro portanto em parte em parte em larga medida é uma avaliação sobre as suas sobre as nossas próprias ações não a ação exatamente é uma avaliação subjetiva sobre as próprias ações as próprias ações as ações dos outros as ações humanas mas como é que eu avalio as ações dos outros por referência a mim mesmo sobre as ações humanas sobre ou que fazem uso de determinado objeto portanto isso é definidor do próprio objeto ora bem e que é que partindo daqui então que implicações é que isto tem em termos da construção de modelos aqui estou a usar modelos em sentido amplo não só de modelos matemáticos em sentido positivista do termo ou não só não só não só nem só que que não só Obrigado.